O que achamos, o que pensamos deste empate? O Real Madrid sai na frente com o Vini Júnior no primeiro tempo, De Bruyne empata no segundo tempo com dois golaços de fora da área, dos dois melhores jogadores em campo, não à toa. O que o Vini Júnior está jogando, eu imagino que ponha na cabeça do Tite um tremendo arrependimento de não tê-lo explorado mais na Copa do Catar, pior, de tê-lo tirado no segundo tempo no jogo contra a Croácia, para o Rodrigo jogar, e deviam jogar os dois. Mas, enfim, foi um jogo que cumpriu, a minha avaliação é que foi um jogo que cumpriu exatamente aquilo que prometeu, pela qualidade técnica e pela tensão emocional que permaneceu durante todo o tempo do jogo, com alternativas e tudo mais. Queria ouvi-los sobre este jogo, José Trajano. Eu concordo com você, essa expectativa enorme que se criou em torno do jogo foi correspondida. Eu só discordo um pouco, Dinho, quando você falar do... Porque eu colocaria o Modric, também, como um grande jogador da partida. É impressionante a qualidade do passe, a postura dele, como ele não erra. Erra muito pouco, né? Agora, o que me surpreendeu um pouco em determinado momento foi o City tentando segurar. O Real Madrid, no segundo tempo, teve o jogo na mão, quase. Mas, aí, do outro lado, tem o De Bruyne, tem esse... Porque, no início da partida, logo de cara, começou com o City tentando encurrar, empurrando o Real para trás, né? Mas, o gol não saiu. Quem acabou fazendo o gol foi o Real Madrid, no golaço. Foi o primeiro chute, eu acho, do Real Madrid. O primeiro chute. Primeiro chute, né? Aliás, que chute, não? Não tinha chute, não tinha impedimento, não tinha escanteio, não tinha nada. O Real Madrid, no primeiro tempo. Mas, em compensação, esse gol do Vinícius Júnior valeu por tudo isso. Valeu por 10 escanteios, 20 chutes, várias defesas do goleiro e tal. Olha, eu... Fique aberto, né? Fique aberto. São as duas melhores equipes nesse campeonato. Você vê que o City... Eu achava que o City ia quebrar aquela sequência de 20 vitórias. É o único time invicto na Champions League. Ainda é, porque foi empate. Se um determinado aumento falaria, acabou a banca do Guardiola, do City... Mas não se brinca com talento, né? Não se brinca com a qualidade que tem esse time do City, jogadores que tem, o técnico que tem. Então, agora é quarta-feira.